E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo de vlog, hein? Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal porque é muito importante pra mim e galera, hoje eu estou esperando uma encomenda chegar aqui em casa. Ai, tô me recuperando ainda. Seguinte, eu vou gravar aqui pra vocês o meu dia, vou mostrar pra vocês o que compramos, vocês já viram do título na TV provavelmente, então eu tô fazendo suspensão à toa, mas é assim, se não, não é youtuber. Eu vou mostrar pra vocês as atualizações aqui da casa também. Ai meu Deus, eu tô muito ansiosa, gente, pelo amor de Deus. Aqui no estúdio, eu acredito que não mudou nada. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Tá muito estourado, gente, que isso. Ontem eu e o Daniel fomos no centro aqui da nossa cidade e é tipo assim, o Daniel do nada. Gente, literalmente do nada. Sabe o que ele comprou? Vou mostrar. Sim, gente, ele comprou o violão. E aí eu tô fazendo uma aposta aqui comigo mesma. Agora eu vou incluir vocês. O Daniel não sabe tocar, eu também não sei. Ele não quer fazer aula presencial pra aprender a tocar violão. E aí ele tá lendo, tá vendo vídeos na internet e tal. Eu sei que dá pra aprender assim, só que ele não tem paciência. Tipo assim, ah, vou aprender uma nota aqui. Não, ele é tipo assim, ó. Literalmente assim, gente, pelo amor de Deus, ele não tem paciência. E aí eu fiz uma aposta aqui comigo mesma, que ele vai usar esse violão um mês. Quem dá mais, hein, gente? Quem dá mais, quem dá mais? Porque eu só dou um mês. Ontem mesmo, quando ele comprou, ele chegou aqui, ficou fazendo isso aí que eu mostrei pra vocês. E aí ele desceu assim. Eu não sei tocar violão! Eu dou um mês, eu dou um mês, nada mais que isso. Não é um mês e um dia, é um mês. Agora vamos descer, que eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa que a gente comprou. Que esse já é um pouquinho mais útil, né? A gente pegou promoção na Leve Dance Americana. Pagamos uma baratinha. Morri! Uma outra coisa que vocês também não viram, ninguém viu. Acho que nem lá no Instagram eu não postei. É esse quadro aqui que o Daniel comprou, gente. O Daniel tem muito bom gosto, olha isso aqui. Ficou muito lindo. É claro que se a parede fosse um cinza assim, iria ficar mais bonito. Gente, olha aquilo ali, vê se eu posto com isso. Gente, é o vlog. Ele sobe no canteiro de planta que tem ali. Ele não tem planta, inclusive. A gente comprou isso aqui, ó. Isso aqui. Que eu sempre via no Instagram do povo aí. E eu sempre quis comprar. Era R$80,00. E aí às vezes dá uma preguiça. Olha quando a gente pagou, gente. A gente pagou R$30,00. Ficou R$37,00, eu acho, com frete. Foi muito baratinho. Olha quem tá aqui também, gente. Dona Cristal, que em setembro completa um aninho, gente. A minha casa vai fazer um aninho, pelo amor de Deus. Coisa linda. Para de crescer. Ela tá muito grande. Os meninos tiveram que ir num correio por causa da loja do Matheus, né. Ele foi levar uns tênis lá no correio. Agora eu tô esperando eles chegarem. E é a TV, né. Já falei. É a TV. Agora eu tenho que fazer o almoço. Na verdade eu não vou fazer o almoço não, porque eu pedi pro Daniel comprar frango. Então eu não tenho nada pra fazer. Eu vou ficar só deitada. Fua, graças a Deus. Tô brincando. Gente, olha só. Pra que você comprou o violão? Pra isso. Pra gente aprender a tocar só os loucos, sabe? Mas por enquanto nós estamos só no básico. E coisa acústica sobre nós também. Mas também nós tocamos Beatles de vez em quando. Aí você toma. E o povo pedir. E na verdade agora a gente aprender a tocar uma nota, mas em todas as cordas. Esse que é impressionante. Pode perceber. Do Beatles. Na última? Na última. 1, 2, 3 e... Aê! 1, 2, 3 e... Olha, pessoal. Eu apostei, tá? 1 mês. 1 mês e você vai parar de usar. Pelo contrário. Daqui a 1 mês eu vou voltar aqui e vou mostrar pro pessoal eu tocando qualquer música que você... E eu cantando. Você no violão e eu na capela. Gente, a TV acabou de chegar. Vamos ver qual vai ser. Babaca. Mentira, a TV não chegou não. Era meme. Só pra ver se você estava esperto. Pelo visto não estão não, né? Gente, estamos aqui em outro dia, porque acabou que a encomenda não chegou ontem. Não sei porquê. Chegou hoje. Estou ansiosíssima pra mostrar pra vocês. Estou esperando o Daniel, porque ele... Ele que tem que pegar, porque a encomenda é pesada, né? Não dá pra pegar sozinha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou muito ansiosa. Mas tem uma coisa. Que eu acho que a gente vai ter que sair pra comprar outra coisa. Na verdade a gente não vai sair não, porque hoje em dia tudo é lá na internet, né? Gente, estou muito empolgada. Olha todo mundo aqui, meus filhos. Meus filhos. Calma, olha o meu penteado. Eu passei o produto aqui ontem à noite. Porque era pra lavar hoje, mas aí a encomenda chegou e eu estou muito empolgada pra gravar. E pra lavar o cabelo demora uma hora. Estou aqui com esse penteado mucurumca. Esse coquerinho na cabeça. Por favor, não me julga. Elogia. Ai, vai julgar, por favor. Galera, é o seguinte. Se liga só no que chegou aqui em casa. Pode mostrar, amor. Pode mostrar. Simplesmente a maior TV do mundo. Gente, ele comprou a maior TV da loja. Eu não estou muito perto da TV. Meu Deus do céu. Eu acho que não vai caber no nosso rack. A gente tem dois racks aqui em casa e eu acho que não vai caber. A gente apostou só 10 reais. Apagou. A gente apostou só 10 reais. Eu acho que não vai caber e ele tem certeza que vai. Vamos ver aí. Vamos seguindo a trajetória. Tem que levar lá pra dentro pra gente conseguir abrir. Mano, ela é muito grande. Ela é de 75 polegadas. Era a maior que tinha aqui pro cara ver entregar 700 televisões. Era a maior que tinha no caminhão. Então, vamos. Meu pai amado, é gigante, mano. Como é que a gente vai fazer pra tirar daqui, pelo amor de Deus? Olha pra ver, né, né, pra ver? Um pouquinho mais alta do... Mano, olha o tamanho do pé dela. No pé dela dá pra saber que não cabe no rato. Você concorda comigo? Eu concordo. Ganhei 10 reais. Pessoal, mas eu fiz a aposta sem saber o tamanho da TV. Eu não tinha visto pessoalmente ainda. Eu também fiz a aposta sem ver o tamanho da TV. Mentira, mentira, ela tinha visto a caixa. Eu não tinha visto. Foi hoje a aposta. Tá doida? Tá doida. Esse cara é muito palhaço. Tem umas coisas aqui, ó. Gente, olha isso aqui, mano. Como é que a gente vai fazer daqui? Acho melhor a gente esperar o Matheus, né? Não, você acha que a gente consegue? Você acha que a gente é palha pra isso? Não, eu acho que a gente... A gente... A gente tem um... O quê? A gente tem tanto controle assim, pra ter que esperar até o Matheus vir. Mas a gente acorda ele e chuta ele lá. Porque afinal, a alta TV que tá aqui na sala vai lá pro quarto dele. Ele já vai dar um ânimo pra ele, entendeu? Ele não vai estar sem nada. Mano, mas eu acho que antes a gente... Esse como faz? É fácil. Eu acho que a gente tinha que pegar o hack, amor. Não, onde é que a gente vai colocar essa TV, pelo amor de Deus? Deixar aqui pro quarto. Esse foi o tour de hoje. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ai! Paranho eu. Tá, ok. Vamos puxar. Jesus amado, ela é muito grande. Desculpa, papai. A caísa sozinha, ela é pesada. Caiu na minha TV, viu? Oxe, aqui o hack, amor. Vai, 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 vai. O que vocês acharam, galera? Nosso hack. Eu preciso até pegar a chave, filho. Conseguimos colocar o pézinho. E agora é a hora de tirar o plástico. Como é que eu vou fazer pra gravar aí? Ela é muito grande. Gente, que linda. Não vai caber em nenhum lugar. Gente, ó. Se liga, dá pra ter noção do tamanho, ó. O tamanho da nova TV. O tamanho da nossa TV aqui, antiga. E o hack. Ela é mais pequena. Pois é. E ainda tem outro ponto. A gente vai ficar muito perto da TV. E meu pai sempre disse que isso faz mal. Então, gente, agora a gente vai ter que começar a pesquisar o hack. Quem quiser comprar, tô vendendo. Tem LED, ó. Tem LED, acende. Coisa mais linda. O que a gente vai fazer agora? Vai ter que deixar ela no canto. Tem que deixar ela no canto. E você é morta de preguiça. Pessoal, ela é morta de preguiça. Não sou morta. Não sou morta de preguiça. Ele está reclamando comigo porque eu sou fraca. Mas você não admite que você é fraca. Eu sou fraca. Admitir em rede nacional. Insuportável. Não, e fala pra pessoal, não existe essa TV aqui em loja, né? É verdade. Não, vamos parar só. Vamos tentar ver o tamanho que a gente tinha comprado pela internet. A gente vai tentar ver o tamanho. Vamos ver o tamanho dessa TV, pessoalmente? E não tinha uma desse tamanho aqui, não. Pra gente conseguir ver, tem noção de quanto que é 75 polegadas. Pra se caso a gente tivesse que comprar o hack, a gente já comprava. Apesar que quando você vai comprar o hack, fica lá marcando, né? Sim. Mas aí depende do hack, só quando é com o painel que fica marcando isso. Ou do dizer, porque eu estava pesquisando, né? Agora se vocês quiserem ver o outro vídeo que vai ser do hack e a gente colocando a TV no com o hack, comenta aí, tá bom? Que daí eu vou trazer. Comenta aí o que eles preferem. Se eles preferem aquele hack que é só a base, se eles preferem que é tipo painel, ou se eles preferem que esse daqui é tipo assistente, assim, sabe? Esse aqui é, o nome é, estante Home Teacher. Se você prefere assim, aqui é a que fica painel na parede, ou aqui é só a base aqui, ó. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Fala assim, um abraço pra quem quer um beijo pra quem não quer. Valeu, falou, eu fui. Não, isso aí é uma coisa de alguém. É assim. Invitei pra você. É mentira. Invitei pra você. Mentira. Fala. Eu duvido o pessoal saber. Você fala isso daí, eu quero ver o processo. Meu Deus! Feche um cheiro, gente, e eu fui. Tchau!